Música Embarcações afundando, a coragem some E eu sentado em um trono, observo de longe Apavorados, em pânico, só de ouvir o nome Esperavam um bando, mas é só um homem Tipo vampiro, sinistro, chegando, parece cenar de terror Seus tiros, deflito, olho, analiso suas caras de puro horror Barco, caixão, vela, fogo verde, ouço o coração, medo evidente Coragem de dar um passo à frente E eu vou divertir, tá com barrigo de dente Se você conseguir, teria noção do abismo de força entre a gente Falar que tá dando, ouve o melhor E eu não é um subidiente Eu não chego perto nem um pouco Admiro sua coragem, soro E como forma de piedade Você vai deixar o seu satinoto Esse é o poder De habitar na ground line No mar um lorde Eu sou um titipo Kai O mais forte Ataques em micro segundos O melhor espadachim do mundo O demônio dos demônios afundam em barcações Nos pares, tipo um louco, acontecem as orações Hoje é noite, pernas, antes que você perceba Foi isso, meu poder Eu sou o primado, a negra Eu sou um espadachim que tá no topo Sou um espadachim que tá no topo, topo, topo e topo Sou um topo darão Te mandou pro caixão Não escapa da visão Eu sou um espadachim que tá no topo, topo, topo e topo Ah, não ligo nem um pouco É que eu quero calcular A distância entre Nós e esse homem Que está na nossa frente Fica o meu corpo Cantou de batalha, te empenho, não faz nada Vista contra mim, piada engraçada Se prepara, nem sei quando a máfia Minha presa vai ser adiada Você pergunta se eu te reconheço É que não me lembro de todos os vermes Que eu derrotrei, calceita do mesmo Te vi, eu tenho a fonte de novo, você perde Zoro me pede pra treinar Mas te digo que não vai ser fácil Tantos riscos na espada Deveria tá envergonhado Vamos ver o que o destino tem de reservado Embarcações afundando A coragem some E eu sentado em um trono Observo de longe Abavorados em pânico Só de ouvir o nome Esperavam um bando Mas é só um homem O demônio dos demônios Afogados em bagaçores Nos pôr em pânico Contecem as horas Portando o icebergs Antes que você perdeu Foi nisso meu poder A supremo bata negra E eu sou um bando Sou espada Cheio que tá no topo Topo, topo, topo e topo Todos é um barão Te mandou pro caixão Não escapa da visão E eu sou um bando E eu sou um bando Tá no topo, 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 topo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto